Aqui é do blog Visão Surubim, estou aqui com Ana Flávia. Ana Flávia, o que é que você não concorda com esse edital, com esse que foi chamado? Eu vi você conversando ali com o atendente. Blog Visão Surubim, bom dia. A gente não tem oportunidade de fazer a reunião do seu ministro, não tem isso não. É, foi divulgado isso na internet, ou veio de que você ficou sabendo? Eu fiquei sabendo através do Facebook. Do Facebook, e como é que de lá, não explica nada? Não, vou explicar assim, queria ter um processo seletivo, e que nesse processo seletivo, teria as categorias, mas assim, tinha partes que não havia, para a gente poder visualizar corretamente como seria feito esse processo seletivo. Quer dizer, você acha que deveria ter esclarecido melhor? Com certeza, certo. Se talvez tivesse mais esclarecimento, não teria. A entidade do Visão Surubim, eu agradeço. Obrigada. Obrigada. Obrigada.